O que é autorizado a partida do PIR 002 O que é autorizado a partida do PIR 002 O que é autorizado a partida do PIR 002 O que é autorizado a partida do PIR 002 O que é autorizado a partida do PIR 002 O que é autorizado a partida do PIR 002 Tchau, tchau. Tchau.